Bem, agora vamos dar uma voltinha com o homem que desenvolveu a centralina! Isto é uma honra, caraças! Nunca andaste aqui ou já andaste? Já andei, já andei com o meu carro. Já há uns tempos. Temos já um LCD de data log para irmos aqui a controlar. O homem vem preparadíssimo para monitorizar o capa em pista. Tem que saber como é que o capa se comporta. Olha, mas não está a contar a velocidade, o GPS não ligaste. O GPS não está ligado não, mas é interessante. Estes pneus são piores que os outros. A gente trocámos de pneus ali na box. Agora tenho dois pneus da frente emprestados. Mas cá me parece que estes pneus são piores que os outros. Vamos lá experimentar. Estes são muito a maus, meu. Pensava que ia para melhor. Pode ser de estarem frios ainda. Pode demorar mais tempo a aquecer os outros. E aí, eles são muito a maus. E aí, eu sou muito mal. E aí, eu sou muito mal, péssima troca, péssima troca. É que até é travar-se de nota, até é travar-se de nota. Os outros eram muito mais certinhos. E aí, eu sou muito mal, péssima. Maldita hora! Maldita hora que eu trocaste, péssima! Já voltamos a pular os outros. Já voltamos a pular os outros para a próxima carga, péssima. E aí, eu tenho que ir sempre a corrigir. Vamos lá. Nós já estão a aquecer um bocadinho? Está a disfarçar, está a disfarçar. Ou então tinha muita goma. Estarem parados. Não mesmo. Estou pronto. Estou bom. Estou muito grande. Estou muito bom. Estou muito forte. É uma das 124 sombra. Vamos lá. Vamos fazer o melhor que consigo. Estás a ver? Eu antigamente nesta curva, estás a ver, tinha que ir à terceira, porque a segunda cortava. Estás a ver? Agora com isto, não tinha de rotação a mais, é o suficiente para não ter que trocar de mudança. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? É? Estás a ver, mas não se trata. Estás a ver. Estás a ver? Estás a ver. DRIFT NINGA BABY Os pneus estão fogem muito por isto, que frio é que nota-se por isto pra caralças, não notas aí? Sim, nota-se, o carro vai completamente parar a outra parte. Aqui se não tirares bem, vais parar. Mas estou a gostar do comportamento do carro, o carro não está a a aquecer absolutamente nada, as temperaturas estão todas altas, mas as misturas estão. Vamos, cara! Já que estava se agredindo na hora do outro gás. Estava se agredindo na hora do outro. Olha a própria segurança, não é devolvá-los. É, slicks e suspensão. Vai fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença nos viados. Eu sempre gosto de mex a veste. Estou a bosta mais difícil. Estamos indo harass-no. Em 29 metros. Mas o outro estava a ser melhor por todos os períodos, mesmo velhos conseguem ser melhor que estes. Mas o comportamento do carro está muito bem. É sempre muito gratificante ver os resultados positivos. Está muito louco, muito trabalho. Como assim, boa sorte! Tem aqui o capacete, sim. Onde é que está? Está tudo largo, mas pronto. Está bom, está bom. Enfim, achei que está seguro. Vamos andar aqui que a passageira Vera, que ela está toda a borrar e na água entrou. Não! Nada, claro. Não gostas de velocidade? Nada, nada, nada. E foi-te andar num autódromo. Boa Vera! Posso gravar também? Pode. na próxima! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E agora? E agora a fute, agora a fute, não estou rio! O que é que foi isto que fizeste de ônibus? É? Fundo drift! O que é que foi isto? O 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 que foi isto? Sim, mas... Mas é tranquilo! Não é um medo, é chamada de miúfa! É, é aquela coisinha! É chamada de miúfinha! O que é? É chamada de calor! Mas é fixe! Tem para pedir que é fixe! Toda a gente que anda, pois fica apaixonada a andar no alto todo! São porto fluente! É? São porto fluente! É? 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 Esta é a parte que tu gostas mais! É reta também! É? 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 Acabou o som da bandeira formalha! Não. Não. Não, não posso respirar! Não, mas é muito fixe! É? É muito fixe! O observações finais! Estava com medo, mas! Estavas com medo! Estavas com medo, mas tá supe! Estava com medo, estava com medo! Agora íamos apanhar um capita! Já posso tirar o pé do travão, pois estou sempre a travar! Já, já, já... Não me furzes o chão do carro! Não me furzes o chão do carro! Não me furzes o chão do carro! Tchau.